Todo dia é daquele jeitão, alright Ser igual a nós já é querer demais Ter uma voz de cagóide e corraçar Eu vim de baixo, agora eu vou fazer um estrago Acordo cheio de ódio, puto e boladão Acendo aquele beck que aquece meu pulmão Boto meu som no talo, ignoro as reclamação E se não for dinheiro e ganho, eu não vou atender a ligação Eu vivo como um rei, nasci pra isso eu sei Os obstáculos eu tiro do caminho, usando o som que ingressa Não moro na praia, mas meu bonde vive igual burguês Não mexer com nós é uma simples questão de sensatez Negão representa azar, aquelas que tu não vem Se tu não tava quando eu era ninguém, agora tu não tá tão bem Chapa de verdade mostra força na crise e mantém Eu nasci no meio da guerra, eu não baixa a cabeça pra ninguém Já sei que eu sou melhor, não precisa me dizer Se tu não acha isso, desculpa o problema tá em você As tia sente raiva do nosso jeito ninja de ser Mas tua prima gosta e assiste meu clipe na TV Difícil de esquecer, tão fácil de lembrar Nas áreas perto da praia tu sabe que pode me encontrar Que onde tem sol tem brejo, onde tem sol e brejo é tem mar Tu pode procurar e eu voltar por lá Barão de nave, eu tô atento com os otários O dia é daquele jeitão, all right Sem igual, a noite já é querer demais Era uma vodka, agora de conversar Eu vim de baixo, agora eu vim fazer um estrago, nego O dia é daquele jeitão, all right Sem igual, a noite já é querer demais Era uma vodka, agora de conversar Eu vim de baixo, agora eu vim fazer um estrago A ideia é essa mesmo, abraça quem quer Porque o papo já foi dado, vetinho Na busca pelo ouro, tu vê amigo virar inimigo Mas eu sou abençoado, importa o vídeo tá comigo Tem carro não, vet, é a 30 E aí E aí E aí